Eu vou ouvir o tarot do almoço, gente, bem-vindos e bem-vindas para quem não me conhece, Martina Luchacov. Trago o recado aqui da espiritualidade para você. O que não vou falar de vida sentimental, tá? Nem tudo vai acontecer ou está acontecendo com você, mas algumas coisas vão acontecer ainda, vão acontecer. Prazo 3 dias da 3 semana. Virgem. Eu vou tirar sequencial aqui, tá, Virgem? Pra maioria dos virgens, quem tá lidando com virgem, tá bom, gratidão. Se inscreva no canal, deixe seu like. Quero agradecer muito a vocês pelo like que vocês deixam, tirando sequencial, primeira carta, vitória. Você vai ter vitória aí em relação ao inimigo, tá? Uma vitória em relação a uma cilada do inimigo, mas você vai sair vitorioso nessa situação, tá? Você pode ter certeza aqui, olha, é um renascimento, vai voltar tudo como antes. Parece que uma situação aí, como se ela tivesse saído do controle, que o inimigo estava agindo ou estava agindo ou está agindo na sua vida, mas é que volta. Com esses sete de ouros aqui, volta ao que você estava fazendo, ao que você estava fazendo, ao que você estava... Aqui tem esse retorno aqui, tá? Ao que você estava investindo, tem um retorno aqui. Ao que você focado, focada. Entende? É como se algo tivesse tirado você do subfoco, da sua linha. E agora aqui você volta. E aí a felicidade volta pra você, porque é como se eu estivesse vendo aqui um pouco de preocupação. Mas aqui as coisas, você retorna o seu foco aqui. Temos o dependurado. Então, aqui, como eu disse, você ficou aqui numa situação meio que complicada, como se alguém aqui estivesse orquestrando ou tirando vantagem sobre você, né? E você paralisado, sem reagir. Mas agora a sua vitória chega, tá? Aqui é a reação. Tudo volta agora como antes, porque você vai reagir. Parece que era uma pressão, algum tipo de pressão, assim, sobre você, sabe? Mas é por sempre que é mais atração, não. E agora eu vejo aqui você, na sua paz familiar, com seus familiares. Dentro da sua casa, da sua residência. Agora tem paz. Você aliviado dentro de casa. Ou com alguns familiares. Tem um certo alívio aqui. Tá? E aqui, dando de costas aqui ao que estava obscuro. Porque eu vejo aqui que tinha alguma coisa obscura aqui. Entende? Alguma coisa obscura. Mas é isso. Trabalho novo. Novos empreendimentos. Novas ideias. Para ganhar dinheiro. Você vai colocar em prática rápido. E por quê? Martina, esse não está falando de amor. Iniciei, sim, falando de amor. Alguém estava aqui conduzindo uma situação que era uma cilada pra você. Só que você retoma as rédeas e fala assim, opa, para tudo aqui. Para tudo porque minha vida desandou. Porque eu estava afim de tal pessoa. Desandou porque eu estava com tal pessoa. Mas agora, eu retomo as rédeas da minha vida. E eu estou focada aqui em aprender algo novo. Ou empreender algo novo. E você vai fazer uma escolha. Porque parece que você vai priorizar a vida profissional e a vida financeira. E sabe? Tipo isso. E aqui é como se você estava aguardando um desfecho diferente. Você ficou aguardando, aguardando, se controlando. E como não teve um desfecho diferente, você vai se impor agora. Eu vejo aqui questões. Por que agora você vai querer estar voltada e vai priorizar finanças ou trabalho? A vida amorosa. Você vai colocar a vida amorosa em segundo lugar. Porque aqui eu vejo que parece que você quer dinheiro para alguma coisa e está pouco. Ou não tem. Tá? E eu vejo aqui você tendo uma atitude. Aqui dizendo que você precisa trabalhar mais. Se empenhar mais. Tá? Aqui ó. Carta da luta. Lutar mais. Acho que tem uma concorrência aqui. Você precisa vencer uma concorrência. Vencer seus rivais. Vencer. Isso pode estar dentro do trabalho. Pode estar na vida, nos negócios. Então, é como se você usasse também essa justificativa para com a pessoa. Essa pessoa aqui. Parece que você está querendo estabelecer um outro negócio. Aqui tem um quadro de paus. Mas também aqui eu vejo que você querendo cuidar da sua própria residência. Da sua própria casa. Então, é como se alguém quisesse conduzir uma vida com você. Uma relação com você. Ou ficasse num chove não molha. Também. Para quem não está com ninguém. E você fala assim. Olha, eu quis saber. Volta tudo. Rebobinha. Porque eu vou sair dessa. Eu vou cuidar da minha vida. Da minha vida profissional. Da minha vida financeira. E vou botar a minha vida amorosa para depois. Entendeu, virgem? Então, está muito forte isso aqui. Vamos pegar aqui o baralho cigano. A gente tem para entender. Virgem. A limpeza vai ser agora. No dia 8. Hoje é dia 3. Então, você se inscreva já. Escreva logo. Escreva pai e mãe. Escreva seus filhos. Não deixe seus filhos à toa com energia. Energia, sabe? De lugares ruins. De amizades ruins. O valor simbólico de R$57,00. Separando a sua individual é R$477,00. Tá bom? Então, bora lá. Gratidão. Vamos aqui. Olha aqui, virgem. Tá vendo que você tá querendo algo. Ou vai querer algo financeiro. Aqui, ó. Você tá querendo mudar a sua sorte financeira. Aqui é como se alguém quisesse aqui. Se juntar você. Casar com você. Forçar uma situação aqui. Sabe? Mas eu... É como eu te falei. Você vai cortar isso aí. Você vai conduzir da sua forma. E o coração vai apertar. Mas você... Eu não tô enxergando. Não vejo... É... Futuro. Não vejo que as coisas vão sair bem. Então, eu preciso ter o controle disso aqui. E... Realmente... Tem alguma coisa que você vai implodir. Realmente vai implodir aqui. Então, vamos lá. Aqui eu vejo que você tá entrando na sua energia verdadeira. Porque logo no início eu falei que você tava na energia de uma outra pessoa aceitando algo. A carta aqui do Dependurado. Tipo isso. Você aceitando coisas que não são suas. Coisas que não tem a ver com você. Então, aqui agora você parece que vai ter uma conversa séria. Uma conversa... Onde você entra na sua própria energia de novo. Você tem um domínio de novo da sua vida. Tá? Então, eu vejo aqui que você volta para o financeiro. E falando em financeiro, o nosso estudo ouro. A oferenda coletiva. As vagas são limitadas. Já tô nas últimas vagas. Realmente, por quê? Por que últimas vagas? Porque eu pego o nome de todos os inscritos. E coloco dentro da oferenda. Por isso que tem um formuláriozinho. Entendeu? É isso. Ok, minha gente? Então, não deixe de fazer nem a sua inscrição. Na limpeza aqui agora. E a oferenda seu estudo ouro. Quer prosperidade? Quer vida boa? Quer riqueza? Você não pode. Não pode ter as mesmas atitudes. Né? Então, isso. Tem fé. E o jogo vira. Ok? Então, gratidão. Faz agora essa inscrição. Deixa pra depois não. O inimigo gosta que você deixa pra depois. Pra pegar seu dinheiro e fazer você gastar com outra coisa. Então, até a próxima. Tchau, tchau.